Pois é, pessoal, olha só quem eu encontrei aqui na frente do estádio do Dragão, um cara que é apaixonado pelo Cristiano Ronaldo e que também tem o privilégio de receber o carinho do Cristiano Ronaldo. Estou com o Lucas Mendes, que é o dono da página CR7 Olendário, no Facebook e no Instagram. E você está acompanhando os passos do homem, né, Lucas, já há algum tempo. Que sorte, que privilégio, prazer falar contigo. O prazer é todo meu e eu acompanho o Cristiano desde o início da carreira. Estou aqui pra acompanhar a seleção de Portugal, né, torcer pra que ganhe hoje, que o Cristiano marque pra garantir a vaga lá no Catar no fim do ano. E pronto, estou aqui passeando, estive em Manchester também, assisti o jogo dele, infelizmente o resultado lá não foi bom. Aqui vai ser diferente, aqui vai se classificar. E estou amando o Portugal, amo esse país, amo esse povo. E o Cristiano, como está aqui no meu cartaz, é o melhor jogador da história, são factos. E a gente vai ver daqui a pouco isso aí. Segura que você já vai mostrar o cartaz, mas pra quem não sabe, o Lucas é amigo pessoal da família do Cristiano Ronaldo, do próprio Cristiano Ronaldo. Você teve um encontro com ele aqui na cidade do Porto, eu queria que você falasse como é que você sentiu o Cristiano Ronaldo. Como é que foi esse encontro? Como é que ele te recebeu e como é que você sentiu o homem? Ah, foi super legal. Já não foi a primeira vez que eu estive com ele, né, mas meu pai até então nunca tinha encontrado, né. E eu queria promover esse encontro entre os meus dois ídolos, né, meu pai e o Cristiano. E consegui, o Cristiano foi super gente boa, como sempre. E tirei uma foto, eu, meu pai e ele. E pronto, tive com a família dele também, tanto na Ilha da Madeira quanto aqui já no continente, né. E eu não tenho muito assim, eu sou suspeito pra falar do Cristiano, né, ele é aquele cara que dentro de campo as pessoas enxergam ele de uma forma porque ele de repente não é tão sorridente, ele tá sempre querendo mais, buscando, tipo, se ele faz um gol ele busca outro. Sempre focado. Sempre focado o tempo todo, então as pessoas meio que julgam ele de uma forma que eu não acho que corresponde ao que ele é. E fora de campo ele é meio até BR, assim, da resenha e tal, super brincalhão e eu não tenho muito o que falar dele, o cara é fenomenal. Então aí, ó, um carinho de um torcedor brasileiro que veio acompanhar o Cristiano Ronaldo de pertinho e trouxe esse cartaz aqui. Pra quem não lembra da história do Factos, né, tá aí, ó, CR7 é o melhor da história, Factos. A gente fala fato, né, mas o Cristiano Ronaldo comentou no teu post que você tava defendendo que ele deveria ter sido o melhor do mundo, né. Sim, sim. Factos, isso viralizou o mundo inteiro. Viralizou, nossa, eu fiz uma publicação sobre isso, né, indignado por ter sido o prêmio ao Messi, na minha opinião, o prêmio deveria ter ficado entre o Cristiano e o Lewandowski, né, pela temporada que ambos fizeram. Fiz a minha argumentação na publicação, o Cristiano concordou, curtiu, comentou e aquele Factos realmente viralizou. Teve mais curtido no comentário dele do que na minha publicação e rendeu muito e trouxe aqui, só que vai fazer uma brincadeira ali no estádio e pronto, é isso. Ah, legal, cara, ó, o Lucas é um cara super gente boa, quem puder seguir a página CR7, o lendário, fica à vontade, porque só tá crescendo isso daqui, o Cristiano Ronaldo dá muita moral realmente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais aqui do estádio do Dragão e esse cara é privilegiado. Conhece o homem e vai poder acompanhar. Hoje quanto vai ser o jogo? Hoje, 2x0, 2 dele. 2 dele? 2 dele. Gravou, é isso aí, toco com vocês.